Levanta-te, agora verás que era inútil resistir a teu destino. Perceberás que lutaste a tua, que se debateste em vão. Quanta energia desperdiçada. Ah, Cecília, no dia mesmo em que te conheci, eu soube que serias minha. Pois bem, agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse dia que tanto tardou, afinal, para mim, a imensa alegria chegou. Não vai doer, Cecília. Eu vou ser doce e gentil. Mal sentirás alguma coisa. Mas, a partir de agora, serás completamente minha. Minha companheira, minha esposa, minha amante, minha amada para toda a eternidade. Não, Boris! Cecília, tu voltaste para mim? Não, monstro abominável. O Senhor me enviou dos céus para impedir este crime. Como? Tu não podes ter vindo dos céus. Tu tiraste a tua própria vida. Mendes! Enganas-te! Deus teve piedade de mim e mandou seus anjos me salvarem e me levarem diretamente para o céu. Se não acreditas em mim, monstro, olhe bem. Cecília! Maldição! 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 Assim fui salva da danação eterna e levada aos céus graças à misericórdia de Deus. E esta noite estou de volta à terra para impedir que cometas mais um de teus crimes hediondos, Boris Vladesco! Não te atrevas a interferir, ou o Senhor se irritará e te jogará no poço mais profundo do inferno! Volta para teus filhos e teu marido. Ó, Lívia, Deus vê com grande amor tua integridade e coragem diante da diversidade. Quando estiveres novamente em teu quarto, tu deitarás, dormirás e, quando acordares, todo o efeito da magia negra de Boris terá acabado. E ele nunca mais te perturbará. Vai-te. Com a minha benção e com a de Deus. E agora, vamos nós dois nos defrontar, Boris Vladesco, ser maligno! E aí E aí E aí Obrigado.